Oi gente, oi turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar na página 7 da apostila de vocês. Beleza galera? Como vocês já sabem, nós ao longo do capítulo 3, que tem como tema os pensamentos do Karl Marx e do Emílio Durkheim, estamos falando da contribuição desses dois gigantes da Sociologia, para a gente poder entender um pouco mais da nossa sociedade. Hoje nós vamos nos dedicar especialmente a ver as contribuições do Emílio Durkheim. Beleza? Deixa eu diminuir aqui para eu não ficar na frente. Então vamos lá. Ao longo do capítulo 3, nós já fizemos uma boa caminhada nos nossos estudos sociológicos, já tivemos questões para refletir sobre o papel do indivíduo, sobre o papel da sociedade, sobre a relação e a interação dos indivíduos com a sociedade e da sociedade com os indivíduos. E vocês vão perceber que na última aula nós falamos dos indivíduos e das classes sociais, segundo o Karl Marx, a gente vai perceber que o foco do Emílio Durkheim, que é a nossa ideia de nos aprofundarmos na aula de hoje, é completamente diferente, certo? Enquanto o Karl Marx, ele usava ali como um lente de análise, principalmente a ideia das classes sociais, a ideia que nós temos uma sociedade de classes que a gente não pode tirar os indivíduos do seu contexto, os indivíduos eles devem ser analisados de acordo com o contexto, das suas condições, das suas situações sociais, o Karl Marx, ele pontua para a gente que todo mundo, os indivíduos produzem a sua existência em grupo, e ele também vai usar essa, dentro da sua análise, ele vai falar também dos princípios da sociedade capitalista influenciando nas relações. Por quê? Porque para o Karl Marx, a gente sempre vai ter ali relações, não apenas entre os indivíduos, mas entre as classes sociais, essa é a lente de análise dele, nós vamos ter a relação entre as classes sociais, trabalhadora e a burguesa, certo? Já hoje, quando a gente vai se dedicar ao Durkheim, o que a gente vai ver? O próprio nome ele já diz, já dá a dica para a gente, ele vai ter como lente as instituições, certo? O que vocês vão perceber, galera? Nós estamos iniciando esse ano nossos estudos de sociologia, então a gente vai lidar ao longo da nossa caminhada, diversas vezes com o Karl Marx, com o Emílio Durkheim e com o Max Weber. Por quê? Porque esses três pensadores, estudiosos, eles formam a tríade da sociologia clássica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles deram contribuições fundamentais para a sociologia e, dessa maneira, eles ajudaram a construir a sociologia em consciência. Então, nós vamos conversar muito sobre eles ao longo dos nossos estudos, certo? Tanto o Emílio Durkheim, ele é considerado o fundador da escola francesa de sociologia. E, para ele, o que nós vamos perceber dentro das contribuições que ele vai fazer para a gente? Ele vai dizer que a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, certo? E como que a sociedade vai prevalecer sobre o indivíduo? Porque a sociedade, ela estabelece regras, ela estabelece normas, costumes, leis, que vão assegurar a sua perpetuação. Se a gente refletir, gente, a gente sabe que dentro do convívio social, dentro do convívio da comunidade, existem regras, normas, costumes e leis que guiam o nosso comportamento, certo? E o Durkheim vem dizer que exatamente esse conjunto que vai fazer com que a gente consiga assegurar a perpetuação da sociedade. Isso independe do indivíduo e vai formar uma consciência coletiva que vai integrar os membros da sociedade. Elas se solidificam em instituições que são a base da sociedade e que correspondem a toda a crença e todo o comportamento instituído pela coletividade, certo? Mas que instituições são essas que o Emílio Durkheim usa para fazer as suas contribuições? Nós podemos apontar a família, a escola, o sistema jurídico, o Estado, aquele Estado com letra maiúscula, como vocês conseguem ver aí no slide, são exemplos dessas instituições que congregam esses elementos essenciais da sociedade, dando instituições e permanências, certo? Essas instituições sociais, galera, são basicamente essas organizações que nós temos presentes na nossa sociedade e que elas existem exatamente para que a sociedade fique organizada, que haja uma coesão social, beleza? O Emílio Durkheim dava tanta importância a essas instituições que ele definia a sociologia como a ciência das instituições sociais de sua gênese e de seu funcionamento. Gente, isso é tão importante, tão significativo. Lembra que eu comecei a aula falando que ele compõe a tríade clássica da sociologia, que ele é considerado fundador da escola francesa de sociologia? Então, e ele define a sociologia enquanto ciência das instituições sociais. Isso é muito significativo para a gente entender a importância que ele dava para esse conceito, para essa entidade dentro da nossa sociedade, certo? E o que acontece, gente? Dentro dessas instituições sociais, a gente percebe, a gente consegue comprovar que a herança passada por intermédio da educação às gerações futuras são os costumes, as normas e os valores que nossos pais e antepassados deixaram. Ou seja, são os conhecimentos, os valores, os costumes que vão passando de geração em geração. O avô passou para o seu pai, o seu pai passou para você, você vai passar para os seus filhos e assim por diante. E isso que vai assegurar a perpetuação desses valores, regras e costumes, certo? E como isso se manifesta no nosso dia a dia? Cada membro de uma sociedade, cada um de nós, sabe como deve agir e como não deve agir para não desestabilizar uma vida comunitária. E sabe também que se não agir da forma estabelecida, vai ser repreendido, vai ser punido. E essa repreensão e punição vai depender da falta cometida. Como assim, Rafa? O que isso quer dizer? Gente, o sistema penal é um excelente exemplo dessa prática, certo? Se o indivíduo comete um crime, se ele vai contra a lei, se ele não segue as regras e normas da sociedade, da nossa sociedade de boa convivência, ele deve ser julgado pelo nosso sistema judiciário e esse sistema vai aplicar uma penalidade de acordo com a infração cometida. O condenado, se for condenado, ele vai ser retirado do convívio social e vai estar numa prisão, onde ele vai ter uma ideia ali, o objetivo é que ele seja reeducado para que possa ser reintegrado e reinserido ao convívio social. Além disso, gente, existem diversos outros exemplos de instituições... Não é instituições, mas de fatores de penalidades para aqueles que não seguem as normas e que não seguem as regras da nossa sociedade. Beleza? Galera, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer o questionário número 3, questões da 13 a 20, na página 8, e vamos ter também nossa atividade devolutiva número 3. Vocês devem responder o que é uma instituição social para o Durkheim, para o Emílio Durkheim, que nós nos dedicamos a entender mais sobre ele na aula de hoje. Essa atividade de vocês deve ter pelo menos 10 linhas, tá bom, galera? Então, caprichem. Deixa eu abrir aqui, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.